Oi pessoal, tudo bom? Então quando eu tava lá em Nova York com a Nina, na viagem, eu fiz um vídeo de loja de decoração que eu encontrei por lá que eu achei bacana de compartilhar com vocês. Eu visitei 5 lojas, não deu tempo também de visitar muita loja, foi meio corrida a viagem mas eu quis dar essa dica pra vocês, tem muita gente que tá montando apartamento ou pensando em montar apartamento e quer ver se lá vale a pena, se encontra coisa legal. Então eu mostrei 5 lojas pra vocês, eu não consegui só que eu não consegui filmar dentro de uma delas, as outras eu dei uma filmadinha meio escondida porque não pode ficar filmando dentro das lojas mas eu quis mostrar um pouco o que você encontra dentro de cada uma delas. Então vamos mostrar, eu vou primeiro mostrar as lojas pra vocês depois eu vou fazer uns comentários em cima. Lembrando que eu tava em Nova York e eu ainda tava loira, tá? Então desconsiderem o início do vídeo que eu já tô morena. Mas então vamos ver lá como são as lojas de decoração Bom, então eu vou começar. A primeira loja de decoração que eu vou mostrar pra vocês é a Pibitim Fica na 2ª avenida entre a rua 76 e 85 Então essa é a loja Eu vou entrar, não sei se eu vou poder mostrar Eu mostro o que eu puder pra vocês Eu adoro essa loja, ela tem muitas coisas fofas, legais E aí Música 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 Bom, essa é The Container Store Ela é uma loja de organização, tem tudo pra organização Tem coisa pra banheiro, pra casa, pra cozinha Eu já fiz minhas comprinhas da Nina também Tem coisa de cozinha, tem coisa de closet Tudo, 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 só que tudo de organização Eu mostrei algumas coisas lá dentro pra mostrar pra vocês Bem assim, mais ou menos E eu fiz umas comprinhas que depois eu mostro Pra vídeos de comprinhas bem legais A The Container Store fica na 6ª avenida Entre a rua 18 e a 19 Aqui tem coisas ótimas de organização Como caixinha Aventador de closet, de armário De cabeça, tudo, tudo Ah, essa é boníssima Tem coisas de acrílico Pra colocar, tipo, batom, bijus De tudo, até Olha, Nina, de joias Esse aqui Bem legal Aí tem também coisas de banheiro Organização de banheiro Tem bastante coisinha Bem interessante É, coisa de organização Essa loja, de modo geral Tem vários tipos de organizadores Tem tipo, porto pra pôr comida Paco ué De pote de vidro Pra pôr comida Tem negócio pra colocar Essa avenida entre a 19 e a 18 Fica na frente da The Container Store O legal é A Bed Bath & Beyond Eu acho assim Parece uma Leroy do Brasil Uma telha norte Só não tem material de construção Mas é meio bagunçadinho Vale a pena dar uma conferida Mas a Tidermax eu adorei Eu filmei um pouquinho lá dentro da Tidermax Da Tidermax pra vocês Comprei um paladro e tal Lá tem mais coisas de decoração Também tem roupa Outras coisas Na Berberfume Onde tem farmácia Tipo, maquiagem Algumas coisas assim Mas é legal Vale a pena conferir Algumas coisinhas de decoração Pratos e outras coisas Música Música Se inscreva no canal 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 E... Então... Mas vale a pena pra pesquisar Pra se inspirar E... Comprar alguns detalhes Então é isso Espero que eu tenha ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado Até os próximos vídeos Beijinhos Tchau